Shakti é energia. Shakti é uma energia criativa e compassiva. Quando nós acordamos essa energia Shakti, tornamos pessoas mais alegras, mais livres. O Shakti Yoga Dance é uma mistura entre Yoga e dança. O Deus Shiva veio como dançarino e na Índia o Yoga Dance é uma técnica que já existe há muito tempo, mas há vários estilos de Yoga Dance. E eu faço uma mistura de Yoga, que é o Yoga Flow, o Yoga fluido, mexido com movimentos de danças étnicas, que pode ser samba, pode ser dança africana, dança latina, dança oriental. A ideia é acordar a nossa energia feminina através do movimento, harmonizar os nossos chakras, porque a energia feminina, o que nós chamamos Shakti, ela está adormecida no primeiro chakra, o que no Yoga se fala muito de Kundalini, e essa energia acorda através da consciência. Quando nós começamos a tornar seres humanos mais conscientes, significa que essa energia está a ser acordada. O Shakti Yoga Dance é Yoga fluido, com dança étnica e exercícios específicos para equilibrar os chakras. Tornar as pessoas mais criativas, mais livres, mais felizes, mais alegres e mais autênticas.